Olá a todos, tudo bem? Como estão vocês? Espero que todos estejam muito bem, certo? Hoje nós vamos começar a nossa terceira videoaula, certo? De informática. Vamos lá? Hoje nós vamos continuar o conteúdo da semana passada, no caso, que continuamos agora na página 40 do nosso livro, ok? Nessa página nós temos o Descobrindo o Windows Explorer. Deixa eu ativar aqui a minha ferramenta de desenho. Pronto. Eu vou sair um pouquinho aqui da tela, tá bom, pessoal? Pronto. Então, Descobrindo o Windows Explorer. Pessoal, vocês lembram sobre o Windows Explorer? O Windows Explorer é o nosso gerenciador de arquivos. Gerenciador de arquivos quer dizer que é o local onde você organiza os seus arquivos. Você pode organizar dentro de pastas, pode apagar os arquivos, certo? Pode remover de um canto para o outro, mover de um canto para o outro, entre outras opções. Aqui, ó, eu vou marcar para vocês, gerenciador de arquivos, certo? Então, sempre lembrar que o Windows Explorer é onde nós organizamos e gerenciamos nossos arquivos, ok, pessoal? Mais aqui abaixo, nós vamos ter uma imagem, certo? E a descrição das opções dessa janela, certo? Porque o Windows Explorer, ele tem uma janela específica, certo? Com algumas funções principais. Aqui nós temos a caixa de pesquisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Windows Explorer. Para abrir o Windows Explorer no computador, eu posso fazer o seguinte. A maneira bem rápida e fácil. Eu vou no botão iniciar. Depois venho aqui em pesquisar e digito Explorer. Vai me aparecer o Internet Explorer, que é um navegador de internet para entrar em sites. E vai me aparecer o Explorer. Então, eu vou escolher esse daqui, ok? Também eu tenho como acessar o Windows Explorer a partir daqui. Deixa eu fechar só essa janela. Deixa eu fechar aqui essa janela. Pronto. Eu posso estar aqui ele também, ó. Geralmente ele fica aqui na barra de acesso rápido. Clicando nele, ele vai me abrir essa tela. Onde? Vou só redimensionar aqui no tamanho, que deve estar ao lado. Onde? Eu tenho... Deixa eu redimensionar aqui também. Ficou melhor. Aqui é o meu Windows Explorer, certo? Aqui no Windows Explorer, como é que ele funciona? Eu vou logo aqui na caixa de pesquisa. Em caixa de pesquisa, certo? É o local onde eu posso localizar e pesquisar arquivos no meu computador. Por exemplo, eu vou escolher aqui um nome qualquer que eu quero pesquisar. Vou procurar o nome Escola. Ele está dizendo Trabalhando nisso. Tem uma barra de processo aqui, movimentando. Ele está procurando em meu computador, todos os arquivos que contêm a palavra Escola. Certo? Isso ele está procurando em todo o meu computador. Olha só, olha aqui pessoal. Todas as palavras que contêm o nome Escola, estão sendo localizadas no meu computador. Certo? Ele ainda está procurando aqui cada vez mais palavras. Eu vou parar porque, senão ele vai demorar muito. E agora, continuando, eu localizei a palavra Escola no meu computador, que é aqui. Certo? Ele está procurando essa palavra aqui dentro. Quando ele procura aqui dentro desse local, ele está indo em cada uma dessas partes. Área de trabalho, documentos, downloads, imagens, músicas. Vídeos e nesse daqui, discos, local C2 pontos. Certo? Mas só que é o seguinte. Eu não quero que ele localize todos os arquivos dentro desse local aqui. Eu quero uma pasta específica, por exemplo. Eu quero que ele localize a palavra Escola, que está dentro da pasta Documentos, e não do computador inteiro. Quando eu seleciono dessa forma, ele vai procurar o nome Escola apenas dentro dessa pasta aqui. Escola. Pronto. Já saiu o resultado. Por quê? Porque ele não precisou procurar no computador inteiro. Ele procurou apenas dentro da pasta Documentos. E assim por diante. Antes de localizar, fica uma dica. Antes de pesquisar um arquivo, primeiro você marca aqui, nessa coluna, qual a pasta que você quer procurar o seu arquivo. Depois, você vem aqui e digita o nome que você está procurando. Combinado, pessoal? Pronto. Dando continuidade. Aqui, nesse local, do lado da função Pesquisar, é onde fica a nossa barra de endereços. Essa barra de endereços funciona de que forma? Olha aqui. Quando eu clico aqui e seleciono Documentos, ele me mostra, aqui, certo? Aonde que eu estou. Em qual pasta eu estou localizado. Se eu estiver na pasta Downloads e não souber, é só olhar aqui em cima da barra de endereços. Eu estou dentro desse computador, na pasta Downloads. Ah, professor. Então, quer dizer que se eu estiver aqui, vou colocar Disco Local C. Depois, vou escolher Arquivos de Programa. Vou escolher agora Google. Então, ele está me mostrando que eu estou dentro desse local. Disco Local C, Arquivos de Programa. Google Drive. Então, ele me mostra todas as pastas que eu estou. Ele me mostra o caminho completo de onde eu estou. Certo? Essa aqui é a barra de endereços. Ok, turma? Nós temos o botão Voltar, certo? Olha, voltei para a pasta anterior. Eu acessei. Voltei novamente. Se eu quiser retornar, avançar, eu posso avançar. Muito simples aqui, né? É igual o navegador de internet, essa parte. É aqui. Só que para navegar dentro de arquivos, no caso. Nós temos também aqui, ó. A barra de ferramentas. Barra de ferramentas, pessoal. Barra de ferramentas. Aqui, no meu caso, ela não está ativada. Deixa eu ativar ela aqui. No meu aqui, ele não está mostrando a barra de ferramentas, que é essa daqui. Por quê? Porque o meu Windows é o Windows 10. Essa vai ter um pouco de diferença. Mas a barra de ferramentas é onde ficam as opções para você organizar as pastas por tipos. Por exemplo, os arquivos por tipos. Então, eu tenho aqui, ó. Eu vou acessar uma pasta, certo? Para mostrar uma das opções que tem aqui na barra de ferramentas. Tenho aqui. Vocês estão vendo esse tanto de pastas que tem aqui, ok? Então, a barra de ferramentas, ela me oferece essa opção. Por exemplo, é organizar, certo? Por, no caso, seria aqui, ó. Por tipo, certo? Organizado por tipo. Organizado por data de modificação, ó. Então, ele modifica aqui a porta, ok? Ele organiza aqui por data, ó. Organizar por tamanho. Tamanho de pasta, por exemplo. Tamanho de arquivo. E assim por diante, turco. Então, aqui é mais destinado a isso, certo? Essa barra de ferramentas. E o painel de navegação, né? Que é o que a gente já vem visualizando já aqui, ó. Meu painel de visualização, certo? É onde ficam as pastas principais, certo? O C2 pontos. Esse local aqui, diz que o local C2 pontos, é muito importante. E aqui são arquivos para usuários avançados. Então, por favor, não mexam em nenhum desses arquivos, ok? Isso só deixa para técnicos e usuários avançados. As pastas que você utiliza vão ser essas daqui, ó. Já estão aqui todas separadas, por categoria. Combinado, turco? Então, ao salvar o arquivo, você vai salvar dentro de uma dessas pastas. Certo? Então, vamos continuar. Na página 41, tem uma breve explicação sobre cada um dos itens, né? Painel de navegação, botão avançar e voltar. Façam uma leitura disso daí. O que eu já falei, certo? Já vai complementar com a leitura que vocês vão estar fazendo dessa página. Uma leitura rápida, não é demorada. Vocês podem até pausar o vídeo e fazer a leitura a partir daqui, tudo bem? Continuando. Nós temos agora uma atividade do livro. Prestem atenção em uma coisa. É a atividade apenas da página 43. Certo? Atividade 3. Não é as outras atividades. Faço só a atividade 3. Até a quinta questão. Certo? Detalhe importante. Quem não tem o livro. Certo? Quem não tem o livro, vai copiar a pergunta e resposta do caderno. E responder. Depois que responder, você vai postar isso daqui lá no Classroom. Ok? Posta lá a foto. Certo? Envia a foto para mim pelo Classroom. Combinado, turma? Continuando aqui. Nós temos a atividade 4 também. Então, você responde a atividade 3 do livro e a atividade 4. Ok? Aqui você vai explicar a função de cada um desses ícones aí. Faça uma pesquisa no livro. Qualquer coisa, complementem com uma pesquisa na internet para responder essas 3 questões aí. Ok? Então, turma. Obrigado. Até a próxima videoaula. Certo? Tenha uma boa semana de atividades. Tá bom? Não organizem os horários de vocês. E um grande abraço. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau. 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 Tchau.